Aquele Frio É perder a hora 15 minutos na minha cama é o suficiente 30 segundos no meu beijo Cê vai achar pouco E só tem um problema Depois que experimenta Cê vai querer Em dobro gostoso de novo 15 minutos na minha cama é o suficiente 30 segundos no meu beijo Cê vai achar pouco E só tem um problema Depois que experimenta Cê vai querer Em dobro gostoso de novo Aquele frio na barriga Unha ruída Ansiedade a mil Eu lembro a hora e onde Foi de relance E de longe o coração te viu Eu já sei o que a gente faz agora Eu sou bom de proposta Cê aceita ou topa É querer ou querer Melhor que perder tempo É perder a hora 15 minutos na minha cama é o suficiente 30 segundos no meu beijo Cê vai achar pouco E só tem um problema Depois que experimenta Cê vai querer Em dobro gostoso de novo 15 minutos na minha cama é o suficiente 30 segundos no meu beijo Cê vai achar pouco E só tem um problema Depois que experimenta Cê vai querer Em dobro gostoso de novo 15 minutos na minha cama Cê vai achar pouco E só tem um problema Depois que experimenta Cê vai querer Em dobro gostoso de novo 15 minutos na minha cama é o suficiente 30 segundos no meu beijo Cê vai achar pouco E só tem um problema Depois que experimenta Cê vai querer Em dobro gostoso de novo E só tem um problema Depois que experimenta Cê vai querer Em dobro gostoso de novo Em dobro gostoso de novo Em dobro gostoso de novo Obrigado.